Miguel, ó a usina eólica que bonita Miguel A vovó tá passando aqui, já tá quase chegando no Chuí Aí a vovó achou tão bonita essas usinas que ela quis mostrar pra você Ó, o vento é que toca, igual um catavento Miguel Olha como são bonitos Tem muitas Ó essa aqui grandona Miguel, é bem grandona É um catavento bem grandão mesmo, bem bonito Queria muito que você tivesse aqui pra você ver que lindo